Claudete sai do ar na RedeTV, público fica estarrecido e desespero tomar conta da apresentadora. Claudete passou por uma saia justa durante o seu programa na manhã desta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020 na RedeTV. Acontece que a apresentadora ficou fora do ar por alguns segundos, o que deixou o público que acompanha a apresentadora estarrecido. A apresentadora, por sua vez, claro, ficou desesperada com a pane ao vivo. O fato aconteceu, pois a RedeTV teve uma queda de imagem por volta das 11 horas da manhã, na oportunidade, ficando apenas com o áudio. A falha aconteceu por um período de 5 segundos, porém foi o suficiente para causar um grande desespero em toda a equipe do Vou Te Contar. Falando em Claudete, de acordo com informações, o programa da loira deverá permanecer no ar, diferentemente do que foi falado antes. Até setembro do próximo ano, pois o contrato assinado por ela com a RedeTV foi de um ano e não de três meses, como havia sido noticiado na imprensa. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí, deixem um like e até a próxima notícia aqui.